A dançar Kizomba, Carolina dos Landes e Renato Não vens formar a nossa imagem no céu, no céu O coração explode pela boca e a nossa voz fica louca De tanto gritar te amo, de tanto gritar te amo E o nosso amor é lindo, e o nosso amor é lindo E nos faz feliz Mas o mundo nos chama loucos